Olá meus amigos, olá meus amores, olá minha vida, agora vou começar o vídeo arrumando meu quarto, vambora comigo, vou pegar a vassoura e já volto, um beijo, voltei, vamos trabalhar, vamos trabalhar, vem comigo, gente, primeira coisa, eu vou começar a arrumar esse quarto aqui, gente, o quarto não tem o tempo de fazer as coisas, por isso que as vezes fica tudo jogado ali, gente, trabalho fora isso aqui, vamos começar, vamos galera? Espera aí, gente, vamos começar. Essa roupa aqui, jaqueta, vou dobrar o pedinho, dobrar, pato. Isso aqui é coisa que eu faço vídeo, canal, essas coisas. Isso aqui que eu vou deixar passar pano. Começa a varrer aqui no conteste. Começa a varrer tudo aqui porque está muita bagunça esse quadro. Já volto. Já varri. O que eu vou fazer? Acabar só de varrer. Gente, que bagunça, gente. Não, não, não. Ah, e depois que eu acabar de fazer isso aqui, vou passar um pão, isso, aquilo. Já volto. Voltei, meus amores, estou quase acabando com a faxina já, já varri, já agora já volto a passar um paninho por último e... Vamos lá, acabar de dobrar a roupa. Isso aqui é foto, é algo aqui de algumas coisas que eu uso. Agora eu vou pra cá, dar jeitinho. Isso aqui é, não liga não, gente, isso aqui é minha cama, meu colchão velho aqui, tá? Agora só falta forrar a cama. Gente, já porrei a cama aqui, ó. Já porrei a cama toda. Agora eu vou passar um paninho pra cá. Morro. E agora é só passar o paninho. Então, a gente tá tudo ruim, por favor. Então. E... A CIDADE NO BRASIL Ai, meu notebook, saudade Gente, vou terminar a gravação Mandando um beijo pra todo mundo Que esteve presente no Martim Arrumando a casa Espero que tenham gostado Um beijo Gente, se aplica e não combinou, né? Ah, um beijo E até o próximo vídeo Tchau